Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Noite Informativa desta quarta-feira, dia marcado com o informe do Presidente da República sobre a situação geral do país. Vamos, no Noite Informativa de hoje, exclusivamente discutir este tema, até porque há muito conteúdo para o efeito. Conto com quatro intervenientes, o professor Elísio Macamo, Ismael Moussa, comentador, Américo Bisse, também comentador e Alberto Langa, em direto de Nampula, advogado. Vou ao encontro do professor Elísio Macamo. Professor Elísio Macamo, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Noite Informativa. Antes de irmos aos detalhes, qual é a fotografia geral que faz do informe apresentado hoje pelo Presidente da República à nação? Boa noite. Bom, não é uma fotografia boa. Eu acho que foi um discurso muito pobre, que revela várias coisas interessantes. Uma, é um entendimento problemático que o nosso Presidente e os seus assessores têm da democracia. O que é democracia? O que é que significa servir como político e como presidente de um país democrático? E a outra coisa é simplesmente esta grande incapacidade, que não é de hoje, infelizmente, nem é deste Presidente, é praticamente de todos os presidentes que nós tivemos, de abordar os problemas do país numa visão estratégica. Um discurso, depois de 40 minutos, que são apresentados como a introdução do discurso, deixa de ter interesse, porque revela claramente que a pessoa não tem ideia do que está a fazer e do que está a dizer. Então, a minha avaliação, infelizmente, é muito negativa. Fiquei muito decepcionado com este discurso e eu pensei que nós tivéssemos feito avanços e, afinal, ainda não. Nós estamos no bom caminho. O Presidente não conseguiu apresentar ideias claras sobre o que está a fazer em relação a todos os problemas que afetam o país. Exato. Professor, quando diz que foi um discurso pobre, não houve uma visão estratégica, por que foi pobre? Ou seja, o que esperava ouvir neste informe que não ouviu? Como é que, no seu entendimento, se deve estruturar um informe à nação? Sim. Obrigado por essa pergunta. É muito importante. A primeira coisa que eu teria gostado de ouvir é que nós estamos a atravessar um momento particularmente difícil no país. Há três anos que temos violência em Cabo Delgado e há três anos que o Presidente da República nunca se dignou chegar ao povo para explicar o que realmente está a acontecer lá e o que ele está a fazer para resolver aquele problema. Então, essa devia ter sido a primeira coisa, a primeiríssima coisa, mesmo antes de fazer a leitura dos dignatários que estavam lá presentes. Devia ter sido a primeira coisa que o nosso Presidente devia ter abordado neste discurso. Cabo Delgado é um problema extremamente grave, extremamente sério e merece maior atenção por parte do governo. A segunda coisa é que, quando ele depois fala de Cabo Delgado, depois de ter falado de manícas e essas coisas todas, que são muito menos importantes do que está a acontecer em Cabo Delgado, ele fala com uma certa relutância, como se não fosse sua obrigação dizer ao povo o que está a acontecer. ele fala todo momento a dizer, bom, porque as pessoas pediram, não é que nós não estamos a fazer nada. Sabe, Moçambique não é uma monarquia em que o monarca vem e diz, olha, fiquem a saber que é isso que eu estive a fazer, mas, na verdade, não é do vosso interesse. Quando a gente diz que é preciso falar com o povo, não é simplesmente porque ele está a cumprir uma obrigação que é dele como chefe do Estado, é também porque, numa democracia, é preciso que haja deliberação. Então, não é apenas informar e dizer, olha, eu estou a fazer isto aqui, é incertar um diálogo com a população, com a sociedade, apresentar as propostas que você tem para resolver os problemas e ter a esperança de que, no debate público, na discussão, na interpelação que as pessoas vão fazer, as suas propostas possam ser enriquecidas. Portanto, não é apenas uma formalidade que se está a cumprir aqui. Então, o terceiro e último ponto que eu gostaria de referir aqui está muito ligado a esse segundo aspecto. Então, o que se espera no informe não é o relato das realizações, não é a lista dos hospitais que foram construídos, das estradas que foram construídas. Não é isso que se espera do informe. O que se espera é que o governo diga, olha, o nosso país enfrenta este problema na área da agricultura. Nós definimos assim o problema. Então, nós queremos resolver o problema desta maneira. E para nós resolvermos o problema desta maneira, vamos criar estas condições. É assim que se faz. Não é só no governo do país, numa empresa, mesmo numa família, em casa, é assim que se abordam os problemas. Mas pronto. E depois é um discurso constantemente interrompido pela CLAC, que está lá para discutir os problemas do país. E ao invés de prestar atenção para nós podermos interpelar o presidente, o presidente, ficam aí a bater palmas, a interromper o presidente. Sabe, é extremamente decepcionante esta cultura de governação que nós temos em Moçambique. Não é apenas deste presidente, é uma cultura de governação moçambicana. E é muito decepcionante. Exato. Professor, uma questão que se nota neste informe é que há alguma informação nova em relação ao DDR e em relação ao terrorismo. O presidente, tal como nunca tinha acontecido antes, detalhou a situação em Cabo Delegado, tentando caracterizar mais ou menos as dinâmicas dos grupos terroristas. Revelou alguns nomes, por exemplo, fontes de financiamento e as características do primeiro grupo, portanto, referindo que este grupo iniciou, digamos, as suas operações em 2012. Sobre o DDR, revelou também, digamos, alguns entendimentos e alguns avanços com o Afonso de Ancama, que, entretanto, foram afetados com a sua morte. Esta informação, esta colocação, ela não tem algum valor relevante do ponto de vista de prestação de informação à sociedade? Olha, para mim não tem, para outras pessoas deve ter. Para mim não tem, por várias razões. A primeira razão é que são detalhes totalmente irrelevantes para a compreensão do que está a acontecer no país. Sabe, quando o indivíduo diz que nós temos este problema desde 2012, o mais interessante para nós, como moçambicanos, como cidadãos, estamos preocupados com o nosso país, não é ouvir o presidente a dizer que estes indivíduos estão a assassinar, é ouvir o presidente a dizer o que foi feito desde 2012 e por que é que o problema não foi controlado, o que é que está a faltar e o que é que o governo vai fazer, está a tentar fazer para resolver o problema. É uma falta de respeito para mim, em relação à nossa inteligência, que o chefe de Estado venha, depois de três anos em que o problema piorou, eles já não conseguiram mais responder, que ele venha e diga, olha, na verdade o problema já vem de 2012, ele foi ministro da Defesa naquela altura, então ele deve estar informado sobre quais são as dificuldades que eles estão a enfrentar para resolver este problema. E é essa informação que ele deve dar à população, não é falar aquelas coisas completamente irrelevantes e que são discutíveis, não é, sabe, alguém, um dos seus assessores, deve ter andado aí a pegar artigos que foram escritos por investigadores para montar uma história bonita que permitam ao presidente dar a impressão às pessoas de que ele está a dar um informe sobre o que se está a passar em Cabo Delgado. Segundo aspecto, aquilo que ele diz sobre o processo de Dede, eu fiquei muito decepcionado por ouvir o presidente a revelar uma incompreensão muito grave do que esse problema significa para a nossa democracia em Moçambique. ele passou muito tempo a dizer que ele estava, na verdade, a distribuir ou a repartir os espólios, Moçambique como espólio, a distribuir os espólios com o de la cama. Ele não estava a dizer que, olha, nós temos um problema de funcionamento da nossa democracia, a nossa democracia tem esta fragilidade e aquela fragilidade, e é por isso que nós temos um problema com o conflito militar com um partido da oposição. Então, para nós resolvermos esse problema, precisamos de reforçar esta e aquela instituição. E, sabe, ele está completamente equivocado quando ele diz que a centralização é para trazer os serviços do Estado mais perto do povo. Não sei o que ele estava a negociar com o da cama, porque a descentralização não tinha esse objetivo. A descentralização tinha como objetivo resolver um problema político que havia e que precisava de ser resolvido. E é por isso que a figura do secretário de Estado é uma má solução para o problema, porque enfraquece ainda mais a democracia. São essas coisas aqui, eu ouvi várias pessoas a comentar nas redes sociais que, finalmente, um bom discurso. E não encontro matéria para realmente dizer que, olha, nós estamos perante alguém que tem noção dos problemas que ele precisa de resolver como chefe de Estado de um país tão grande e tão importante como o nosso. Muito bem, professor Elísio Macamo. Ismael Moçá já aqui em estúdio. Professor Elísio Macamo lança aqui algumas notas provocatórias para a discussão de que o discurso foi pobre. Faltou, sobretudo, uma visão estratégica dos problemas e as suas soluções. Concorda com a ideia de que este discurso foi pobre, deixou a desejar ou não? Boa noite, Carlos Tela Espetador, boa noite, Mocipo, e boa noite, professor Elísio Macamo. Eu começaria primeiro por dizer que, com base na minha experiência dos 10 anos do Parlamento, eu não me recordo de uma única vez que tenhamos tido neste país um informe do chefe de Estado que tenha, digamos, satisfeito as pessoas, de uma maneira geral. Houve sempre grandes críticas aos informes do chefe de Estado ao longo dos vários anos do nosso processo de democratização e uma das coisas que eu acho é que dois aspectos são extremamente importantes nisso. Dois aspectos, se calhar não, um aspecto, mas um aspecto muito ligado àquilo que também é o informe da Procuradora-Geral da República. No Parlamento, em 2006, 2007, uma das vezes no corredor do Parlamento, conversei com o Procurador Madeira. E ele me dizia assim, Ismael, fica muito complicado para nós virmos ao Parlamento e prestarmos uma informação enquanto Procurador-Geral da República e, no fim, vocês dizerem que o informe não satisfaz. Ou porque é muito detalhado, ou porque é menos detalhado. E eu faço um esforço, mas não chego a satisfazer a vossa vontade. Por que é que vocês não aprovam por lei balizas em que digam que o informe do Procurador deve ter estas informações também para orientar o Procurador? Eu creio que o mesmo espírito deveria acontecer com relação ao informe de chefe de Estado. Eu acho que o Parlamento gera a chegada da altura, tendo em conta esta experiência da democratização e pelo fato de os informes nunca satisfazerem, no geral, a sociedade, deveria-se aprovar a nível do Parlamento... Termos de referência para a apresentação do informe. Exato. O que é que se espera do informe de chefe de Estado? Este é um aspecto que acredito que ajudaria bastante. A outra questão também que acho que ajudaria bastante era definirmos uma data exata em cada ano de quando é que este informe é feito. Porquê? Porque muitas das pessoas têm o interesse em assistir o informe, mas provavelmente, por várias outras tarefas, acabam não assistindo. Se este informe tivesse uma data fixa no âmbito da relação entre o Parlamento e a presidência da República, isto ajudaria bastante aos cidadãos. Agora, voltando à questão do informe... Exato. O conteúdo. Eu acho que o informe foi bastante detalhado, mas há um aspecto também que achei importante foi o Presidente não ter lido na totalidade. Ele expressa-se melhor, ele transmite melhor a sua informação quando ele não lê mais, ele fala livremente. Isso acaba transmitindo melhor a informação. Fiquei, por exemplo, um pouco mais confortado por ele ter abordado com alguma profundidade a questão dos raptos, do que é que se pretende fazer. Embora seja um problema candente na sociedade em que a gente está preocupado em termos de uma solução, mas pelo menos mostrou da parte dela alguma preocupação em se encontrar uma saída através de uma unidade de rápido. Mas em relação, por exemplo, a Cabo Delgado, o que eu esperava, por exemplo, é que além de toda esta informação que foi prestada, que se dissesse um pouco mais sobre a presença dos mídias em Cabo Delgado. Por quê? Da mesma forma que se fazia, por exemplo, que se prestou-se uma informação na altura de Covid-19 diariamente sobre a situação, eu acho que devíamos ter a mesma situação em relação ao Cabo Delgado. Como forma até... Eu sei que é difícil o processo. Estamos em guerra, é um processo complexo. Mas isto ajudaria, pelo menos, a sossegar as pessoas por terem uma informação do que é que se passa no terreno. Já dissemos aqui várias vezes que ocultar a informação sobre Cabo Delgado, tirando aquela informação que em termos de segurança seja necessário ocultar, nem tudo ajuda a melhorar esta relação com os cidadãos. Eu esperava um pouco mais a relação a esse aspecto. Com relação, por exemplo, ao DDR. É verdade que foi o acordado pelo presidente de Acama, há passos que estão a ser seguidos, mas eu creio que a sociedade está à espera de um pouco mais em relação ao conflito na região centro. E eu esperava, não só do presidente, mas esperava também do próprio líder da junta militar que, pelo menos, anunciasse alguma pausa neste período do Natal. Então, esta informação, digamos, nova, detalhada, sobretudo nos primeiros 30, 40 minutos, quando o presidente larga o discurso, digamos, a papel, o discurso formal, explica o DDR, explica o terrorismo, no seu entendimento, há muito que ficou por dizer. Sim, ficou ainda muita coisa por dizer. E eu acho que há muito que se melhorar. E esta questão coloca o senhor Luiz Macambo, indicar caminhos, solução. Porque o relatório, uma coisa é o relatório do PES, que o governo presta ao Parlamento em cada ano. Esse é que deve ser bastante detalhado, na minha opinião. O informe do chefe de Estado não deve ser tão detalhado. Deve ir direto àquilo que preocupa os cidadãos. Por exemplo, uma das coisas que eu esperava ouvir, nós estávamos neste braço de ferro com os doadores. Isso, de uma ou de outra forma, já criou grandes problemas no mandato passado, dos cinco anos. Está a criar grandes problemas neste mandato. Nós não estamos a conseguir receber a ajuda internacional necessária para o desenvolvimento deste país. Esperávamos ouvir alguma coisa em concreto, por exemplo. Que o presidente dissesse que, olha, abrimos mão da extradição do ministro Chang para Moçambique. Que prometámos que o ministro Chang vá aos Estados Unidos. Para acelerarmos este processo. Porque o que é que adiantamos este braço de ferro? Estamos a gastar dinheiro, estamos a hipotecar o país e estamos num dilema muito grande. Eu esperava ouvir alguma coisa em concreto em relação a esta questão, por exemplo, das dívidas ocultas. Mas, mais particularmente, a questão da extradição do ministro Chang para os Estados Unidos. De forma a ajudar a esclarecer esta situação para que estes recursos voltem ao país, para que o país volte à normalidade nas relações internacionais. Isto era também algo que eu esperava ouvir. Há também a questão, por exemplo, relacionada à questão do... Um outro aspecto que agora fugiu-me à mente. Dívidas ocultas? Dívidas ocultas, quer dizer, nota-se que há alguns trabalhos a serem feitos, mas ainda há muita lentidão nisso. E eu esperava um pouco mais a relação a este aspecto. Ah, lembrei-me agora, é a questão da descentralização. É uma questão que está a gerar muita polêmica a nível da nossa sociedade. Está claro que foi um acordo político havido entre as duas partes, respeitamos isso, mas como cidadãos deste país, nós queremos uma descentralização de facto. E não esta descentralização em que nós estamos a ver que há uma dispersão grande de recursos, há uma dispersão grande de focos. Estamos a ter aqui duas entidades que se gladiam... Mas o presidente destacou a questão da descentralização, que foi um entendimento político para trazer a paz. e que os moçambicanos têm de aprender a lidar com esta descentralização. E, aliás, usou o exemplo do surgimento das caixas automáticas, de movimento de dinheiros, os vulgos ATMs, no sentido de que, no passado, quando iniciou o funcionamento, a primeira caixa havia sempre um receio, até que hoje tornou-se imprescindível, na verdade. no sentido de que as pessoas têm de se ajustar ao processo de descentralização e aperfeiçoar a descentralização. Não, discordo... Isto, a colocação, o conteúdo colocado, não o satisfaz. Não, isso se pensa de outra forma. Eu discordo dessa questão de que as pessoas têm de se habituar. Agora, concordo que nós temos a que aperfeiçoar. Agora, para aperfeiçoar, nós não precisamos de perder muito tempo, porque nós estamos a aprender com esta experiência. Mas existem experiências no mundo. Então, nós temos de ter alguma base de referência. E eu tenho lido bastante e não encontro nenhum paralismo entre este modelo nosso com algum outro modelo no mundo que tenha dado certo. Mas isso o que quer dizer, Ismael Mousséca? A nossa descentralização está mal feita, é isso? Exato. Então, temos de corrigir. Nós temos de ter a consciência de que erramos. Foi um acordo político, foi bom, garantiu-nos a aparente paz com a Renan, mas o processo não é eficiente. Então, nós temos de partir para aquilo que é o normal. Se for necessário fazer uma emenda constitucional, que façamos, mas que corrijamos o problema. Não vamos transitar por mais tempo com esta situação. Nós precisamos de ter um governador, de facto, com poderes no território. Vamos dar poderes a este governador. Se precisamos de ter, e a Constituição assim preconiza, que temos de ter um representante do Estado, que exista esse representante do Estado, mas que seja exatamente para as áreas de soberania. Então, é isto que eu esperava ouvir do Presidente, que, de facto, vai-se fazer uma reforma, de forma que ajustemos a nossa descentralização e nem precisamos de ir para a Europa, nem precisamos de ir para a Ásia, nem precisamos de ir para a América Latina. Temos a experiência sul-africana, que é a mais próxima. Inspiremos-nos nessa experiência. É uma experiência que a gente pode ir buscar mais informação e é aqui próxima. E temos uma confirmação de que ela funciona. Então, nós não podemos ter receio de errar. Nós, como humanos, erramos, mas temos de ter a capacidade de saber que, olha, neste momento isto não deu certo e vamos corrigir. Portanto, eu acho que isto era uma coisa que eu esperava e seria, digamos, além do conflito de Cabo Delgado, além da questão do DDR, além da questão das dívidas, a questão da descentralização era extremamente importante. Agora, é verdade também, sejamos francos também, que qualquer um de nós, na posição do Presidente da República, tendo herdado a questão da dívida, tendo a questão, por exemplo, do conflito no centro, tendo o conflito no norte, tendo a questão da Covid-19, não pode fazer muita coisa, por muito que ele queira. Exato. Também temos consciência disso e temos também que reconhecer. Mas, por fim, há um aspecto que eu acho que é importante enaltecer aqui, foi a questão, por exemplo, da postura da Arnão, que é uma postura de Estado, achei bastante saudável. Tivemos a mesma situação no mandato do Presidente de Gabusa em 2005, eu estava nessa altura no Parlamento, fui uma das pessoas que até, junto ao Presidente de Acama, convenciamos que era importante. Mas isso, indiretamente, está a criticar o MDM, que boicotou esta sessão. Eu acho que a postura de Estado, ela deve ser mantida, deve haver uma coerência. Da mesma forma que o Presidente da República convidou o David Simango para o Conselho de Estado e ele aceitou, que foi um gesto que nós já enaltecemos aqui, dignifica a questão do Estado, eu acho que também deviam ter a mesma coerência em relação ao Parlamento. Eu acho que nesse aspecto, agora, se há algumas divergências, elas são tratadas, não é? Em outros foros. em outros momentos. Não foram, mas também em outros momentos. Mas este momento é o momento em que nós devemos pautar. Da mesma forma que eu espero que um dia a Arnão também passe a frequentar a Praça dos Heróis em datas festivas ou mesmo de referência deste país, porque eu acho que nós temos que caminhar gradualmente para darmos uma outra visão a este país em termos de Estado. Muito bem, vamos viajar a Nampula, ao encontro do advogado Alberto Langa, para também ouvirmos a sua opinião sobre o informe apresentado hoje pelo Presidente da República. Alberto Langa, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Há aqui esta colocação do professor Elísio Macam de que este informe é pobre e não apresenta uma visão em termos de solução para os problemas que são descritos. Portanto, é mais um relatório, digamos, de atividades e não indicação dos caminhos para resolver os problemas que se vivem no país. Tem o mesmo entendimento não tendo quais são as notas que faz a este informe? Muito bem, o último ciclo. Realmente eu fui acompanhando a intervenção do colega Elísio Macam e as outras intervenções que foram sendo feitas ao longo do dia, logo a seguir ao informe. Bem antes, acompanhava os colegas que participavam dos vários debates preliminares, anteriores ao início do informe do chefe de Estado. O que efetivamente marcou-me é que eu pessoalmente tinha uma expectativa com relação ao informe e particularmente tinha anotado pelo menos sete aspectos que julgava que deveriam merecer atenção especial do chefe de Estado. E o que aconteceu é que desses, pelo menos, os meus sete aspectos, os meus sete pontos, os bullying que havia colocado, tinham a ver em primeiro lugar com o estado das operações em Cabo Delgado, que tem a ver com o terrorismo e associava este a um segundo ponto ligado ao conflito político-militar na zona centro do país e depois gostava, eu, pelo menos do ponto de vista de expectativa, de ouvir o que efetivamente está a acontecer com relação ao relançamento da economia pós-Covid, embora que o Covid ainda continue, mas se estamos a olhar para um cenário de um balanço das atividades do ano 2020, era suposto que o chefe de Estado viesse nos dar a conhecer o que é que o governo efetivamente está a pensar como ou a definir como estratégia para relançamento da economia num ano, o que é que efetivamente foi acontecendo ao longo deste ano do ponto de vista de estratégia, esperávamos ouvir ainda do chefe de Estado o que é que efetivamente ditou a alteração pontual ou a revisão pontual tanto do Código Penal como do Código de Processo Penal, porque isto mexeu um pouco com aqueles que são os direitos fundamentais dos cidadãos, pois houve um alargamento dos prazos da prisão preventiva, que isto é muito sério e eu esperei que o chefe do Estado pudesse explorar isso para nos explicar, por exemplo, o que é que está por detrás de um alargamento dos prazos de prisão preventiva em detrimento de, ao invés de alargar os prazos de prisão preventiva, munir de ferramentas para que as instituições que lidam com a instrução preparatória, nomeadamente da Procuradoria ou CERNIC, pudessem ter ferramentas para trabalhar de modo a que pudessem alcançar a celeridade processual de que todos clamamos. E gostava ainda de ouvir o presidente a falar das dívidas ocultas ou das dívidas não declaradas, porque embora que tenhamos nos focado no Covid, nas medidas de prevenção e todo o resto, mas as dívidas ocultas em momento algum mereceram esquecimento por parte do povo moçambicano. É um assunto sério que era suposto que fosse explorado neste informe do presidente da República. Com relação à corrupção, o presidente da República realmente foca à corrupção, mas o faz de forma muito tímida e volta no sétimo ponto que eu havia anotado, não sequer toca na questão ligada ao fundo soberano e os contornos da gestão deste fundo, ao que muitos colegas foram fazendo uma radiografia, um balanço, um comentário sobre o informe do chefe do Estado e eles olharam para o informe do ponto de vista político e do ponto de vista político o informe é muito bonito porque ele realmente descreve tantas realizações que um governo, qualquer que seja o governo, é importante destacar que em 11 meses qualquer que seja o governo tem que apresentar realizações, alguma coisa tem que acontecer, boas, más, e se selecionamos apenas as coisas boas, significa isso que efetivamente o informe seja algo bonito e nem tem como ser diferente, não é? Estamos a olhar para as realizações, estamos a olhar para aquilo que aconteceu num período de mais ou menos um ano e para mim o informe do chefe de Estado de ponto de vista político, de ponto de vista de arrumação das matérias até que é bonito mas de ponto de vista de efetivamente apresentarmos os principais desafios e as estratégias para ultrapassar esses desafios por parte do governo eu entendo que este informe não foi tão não foi um encontro daquilo que era a expectativa porque devemos todos concordar que a ideia do informe não é apenas fazer uma descrição daquelas que são as realizações do governo mas sim as realizações do governo que deverão constar do informe mas é o detalhe o presidente da república era suposto que tivesse nos apresentado os principais desafios e as estratégias que o próprio governo tem para resolver esses desafios para ultrapassar esses desafios e isso nós não encontramos no chefe de estado Alberto Langa concorda com esta ideia de Ismael Mossad que é preciso definir termos de referência para os diferentes informes que são apresentados na Assembleia da República pelo presidente da república pelo provedor de justiça pelo procurador geral da república defende que é preciso definir balizas para que não haja digamos estas frustrações expectativas que estamos aqui a ver bom eu concordo até em parte porque porque aí haveríamos de assumir que pelo menos ao nível da Assembleia da República não haveria comentário de uma ou de outra bancada parlamentar no sentido de não não ter se não ter sido até aquilo que é a expectativa da Assembleia da República mas porque nem todos nós devemos nos encontrar devemos efetivamente nos espelharmos nestes parâmetros a serem definidos para que tenhamos o informe ou as balizas do informe aí na mesma haverá algum 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 sentimento de de desejar por parte de dos moçambicanos mas pelo menos aí teríamos um passo dado pois teríamos expectativas já saberíamos que sim pelo menos este e aquele aspecto no informe do Presidente da República deverá constar porque não quero eu menosprezar ou diminuir o mérito do informe que o Presidente da República apresentou de porque temos sim vários aspectos que foram importantes que são importantes que era expectante que estivessem lá por exemplo a questão dos raptos era sim imperioso que o Presidente da República se dirigisse à nação e dissesse o que que efetivamente vai acontecer qual é a estratégia que o governo está a definir ou definiu para fazer face aos raptos mas dizer que devemos ter balizas que vão nortear a atuação ou melhor a apresentação ou a elaboração do informe do chefe do Estado era bom sim mas poderia ser melhor se tivéssemos apenas indicadores não é? tivéssemos indicadores que sim o informe deverá seguir estes parâmetros não obstante o próprio Presidente da República ou a Presidência da República ter a liberdade de incluir outras temáticas que julga necessário apresentar do ponto de vista de informe ou de comunicação à nação partindo do pressuposto de que no fundo o informe é o que ao nível constitucional chamamos de relatório do exercício anual do governo da governação do governo então é importante que o próprio governo sim sim exato não concluiu o seu filho do raciocínio já estava a passar a palavra ao outro convidado mas pode concluir a sua ideia pronto o que eu dizia é que não basta definirmos apenas os termos e o governo a trabalhar simplesmente nessas balizas é importante que o governo tenha a liberdade também de incluir pontos que julga necessários e importantes para comunicar para dirigir-se à nação do ponto de vista de relatório das atividades anuais porque isto é importante que o governo também tenha um poder discricionário para a elaboração deste informe mas de ponto de vista de ponto de vista de resumo eu particularmente entendo que o informe olhando para os cinco anteriores informes eu percebi que este informe só foi tão longo mas de forma estratégica o presidente da república ocupa-nos muito tempo a falar de realizações por isso que o informe acaba sendo de mais ou menos duas horas porque ele dedica-se mais às questões de realizações e não de desafios o que faz com que eu concorde com o Elísio Macamo quando se diz quando ele defende a tese segundo a qual o informe é pobre é pobre porque ele foca-se mais a aspectos de ponto de vista de realizações e não aos pontos que são candentes e que esses merecem efetivamente a comunicação à nação o que está a acontecer com a nação ao desenho e à definição de estratégia para ultrapassar esses aspectos os raptos a corrupção a questão de cabo delegado que é seríssima e que o presidente da república não se dedica a ela e eu não digo que ele deveria ir ao detalhe para dizer aos moçambicanos o que que efetivamente as forças as forças de segurança estão a fazer para estancar o terrorismo mas é importante que se diga o que que pelo menos foi feito e qual é a linha de orientação que o governo quer seguir para pôr termo a este conflito ou a este a questão do terrorismo por quê? porque quando o presidente da república se refere ao fato de desde 2012 estamos a assistir a esta onda de terrorismo em Cabo Delgado sinal de que hoje em 2020 deveria ser o assunto mais sério para os moçambicanos pelo menos do ponto de vista do balanço o que que efetivamente aconteceu e qual é a estratégia que o governo está a assumir como eficaz para pôr termo ao terrorismo o que não está a acontecer e foi vagueando no assunto dos conflitos militares do conflito militar no centro do país foi vagueando descrevendo a questão dos encontros que foram sendo realizados com o líder da RENAM o que a nós hoje não nos interessa o que nos interessa é a solução do problema da junta militar como é que o governo quer resolver o problema da junta militar e a questão da descentralização também eu gostava de deixar ficar uma nota Alberto Langa ainda vemos de discutir a descentralização a descentralização é um tópico do nosso debate só para dar espaço aqui aos outros convidados está aqui conosco a Mercobis a Mercobis qual é a leitura que faz deste informe concorda com a opinião que está a ser levantada aqui de que faltou uma visão estratégica de solução para os problemas de que o relatório ele pesa mais o lado de um relatório de balanço de atividades e realizações e não o que que de facto se está a pensar e se está a fazer para resolver os vários problemas que se levantam concorda com esta ideia ou acha que o relatório o informe está bom assim muito obrigado e boa noite caro município boa noite editor Ismael e boa noite senhores telespectadores a minha visão quanto ao relatório em primeiro lugar é de reconhecer que é preciso dar ao César o que é de César se põe de vista da apresentação do relatório do informe como está vemos aqui um informe bastante exaustivo com muito detalhe que navega e circula em todas as áreas que mexe com o pulsar da nação isto temos que reconhecer o segundo aspecto temos que reconhecer é que o chefe do Estado aparece-nos com uma capacidade discursiva acima da média nós estamos habituados a intervenções deles com esta categoria com esta retórica mas que ao mesmo tempo os discursos retóricos têm o seu déficit que é deixar tudo no vazio e à mercê do ouvinte para tirar as suas próprias conclusões há de perceber o que nós queríamos saber como cidadãos deste país era que dissesse naquele classicismo tradicional o Estado de nação é bom ou é mau aqui neste discurso de grande capacidade da retórica não encontramos isto isto volta novamente para cada um de nós tirar as suas próprias conclusões os menos durante as várias intervenções o presidente dizia que não iremos declarar que o Estado da nação é bom que foi um ano bom e a frase de conclusão é que o Estado da nação é de resposta inovadora e de renovada esperança esta frase com as várias intervenções que o presidente foi fazendo ao longo da declaração do informe não respondem a esta ideia de que de facto o ano não foi bom temos de ter sentido de objetividade quando falamos para a maioria que é o povo moçambicano nem todos temos o mesmo nível de percepção a minha percepção é clara a este respeito que de fato o Estado da nação descrito tal como está e na última frase que poderá tornar-se célebre é de resposta inovadora e de esperança renovada isto deixa claramente que o Estado da nação não é bom porque quando estamos a dar resposta a um problema grave estamos a dizer qual é este problema não estamos a dar a resposta para podermos renovar a esperança portanto em outras palavras quer dizer que o Estado da nação não é bom mas é preciso que tenhamos a coragem de dizer claramente em palavras simples sem muita retórica que o Estado da nação não é bom como seria bom o Estado da nação quando centenas de milhares de moçambicanos não sabem onde dormir estão em debandado não sabem o que comer quando há crianças neste momento que nem sabem onde está a mãe onde está o pai estão sozinhos como é que o Estado da nação seria bom? de qualquer forma Mero Cubice politicamente quem está no poder não pode dizer que o Estado da nação é mau o papel de quem governa é resolver os problemas criar esperança desenvolver uma utopia e apontar caminhos à sociedade mas é preciso que no dia que tivermos um político a vir dizer que o Estado da nação é mau é como se estivesse a dizer que ele próprio não tem capacidade de resolver os problemas não mão por sua própria vontade vejo que o Presidente da República é o garante da Constituição e da estabilidade do país mas é também o garante da segurança para o cidadão moçambicano e neste momento não temos esta garantia efetiva para o cidadão moçambicano a guerra não é o garante da segurança para o cidadão os raptos não são o garante de segurança para o cidadão mas isso não é o mal do Presidente não é a falha do Presidente é a conjetura nacional que cria essas condições discutir desta forma isto sugere que é forçoso que de fato ou seria forçoso se o desejo da maioria fosse esse que houvesse termos claros de referência porque não se trata de jogo de palavras e nem da retórica discursiva mas precisamos que a minha avó saiba como está o Estado da nação não se trata de calcular isto ou aquilo temos que dizer com objetividade se estamos bem ou se estamos mal e depois dar o argumento dar o argumento de porque estamos bem ou mal é claro que nem todos irão concordar com isto ou com aquele argumento mas temos que caminhar para esta direção reconhecer o erro quando é erro e o bem quando é um bem exato e a maior combina por tocar nisto o Ismael Mossad defende a ideia que é preciso definir termos de referência para um informe do Presidente da República ou seja estar estabelecido por lei as balizas discursivas ou discursivas do Presidente da República portanto o que o Presidente da República deve dizer isso deve constar da lei a outra questão que aqui se levanta é que neste informe faltou uma visão estratégica de solução para os problemas o terrorismo há uma descrição digamos até histórica do problema mas não há uma definição dos caminhos para resolver o diálogo político que cuidem incluindo os ataques da junta militar há aqui a ideia de que era preciso que paralelamente à descrição dos problemas apontasse-se o caminho para todas as situações que foram levantadas essas duas termos de referência para o informe e a ausência de uma visão de solução para os problemas levantados concorda com elas ter uma ideia diferente primeiro concordo que devia haver justamente os termos de referência veja que na ausência dos termos de referência não devemos crucificá-lo é por isso que dissemos que a sua qualidade discursiva foi uma das melhores que já teve aí não é crucificado mas é necessário se esta for a vontade da maioria que existam os termos de referência porque não podemos continuar a fugir de classificar objetivamente o Estado da Nação tem sempre havido esta fuga e recorremos sempre a expressões metafóricas bonitas não temos que dizer se o Estado da Nação é bom é mau e não deixar isto para o critério de qualquer cidadão dois três quatro moçambicanos teriam diferentes visões sobre o Estado da Nação depois de escutar este discurso agora quanto às soluções estratégicas para resolver o problema é preciso também ponderarmos um pouco sabemos com honestidade que não há solução isolada contra o terrorismo sabemos também que a solução contra o terrorismo é global requer a compartilhação de vários Estados do mundo e este processo está em curso vamos ver para onde isto irá mas é também questão por exemplo da zona centro eu acho que aqui quando se dá ênfase às ações bélicas uma vez mais estamos a entrar num caminho não ideal porque não consigo perceber como é que aumentando a pressão militar estaremos a evitar a morte de mais moçambicanos é preciso pensar nas consequências da guerra as consequências da guerra eu perdi o meu pai por causa de guerra portanto este anúncio do presidente de que a forma de responder aos ataques da junta militar da rename com a ofensiva militar no seu entendimento não vai dar certo é isto na história das guerras aqui em Moçambique particularmente para não sair deste sono pátria não vi guerra alguma que terminou sem missão se não através da mesa das negociações e porquê que nós demoramos tanto depois de morte de tantas vidas é que vamos às negociações este sempre tem sido o nosso erro é preciso há um grande discurso para quem tem mérito tem mérito do presidente Samona que é preciso matar o pequeno jacaré quando é se crescer é difícil olha quanto tempo queremos deixar para depois cortarmos matarmos esse jacaré por quanto tempo mais? mas a rename surgiu por volta de 75 77 e foi até 86 quando perde a vida o presidente Samora Machel foi até 90 depois com as eleições de 94 houve um período de guerra de desestabilização com o presidente Samora Machel líder do país também é verdade houve este período e houve todos aqueles esforços que todos nós vimos porque também preciso perceber que algumas vezes a nossa visão pode nos colocar não do lado certo mas naquela altura se pensava que pura e simplesmente com algum acordo com a África do Sul era suficiente para ter tudo resolvido tivemos o acordo com o Mato mas isto não foi bem assim porque a grilha era interna e deu os resultados que deu mas desta vez temos a grande percepção e ninguém fala de quem estão sendo apoiados através de fora pelo menos os da junta militar mas há aqui um baile que não termina e depois como é que se resolve? muito bem vou ao professor Eliso Macam professor Eliso Macam três notas a primeira a ideia de termos de referência termos de referência para o informe do presidente da república a segunda questão e que levanta a Mero Cubis de que há digamos uma evolução qualitativa do ponto de vista de intervenção há digamos uma apresentação se não em termos de solução mas do ponto de vista de explicação do fenômeno é uma novidade que não tínhamos tido no passado e esta terceira questão que é a conclusão é que se chega de custado da nação é de resposta inovadora e de renovada esperança o senhor Eliso Macam queria ouvir o seu posicionamento em relação a estes três pontos que foram apresentados aqui começando pela necessidade ou não do estabelecimento de termos de referência obrigado olha eu penso que essa sugestão que foi feita por Ismael Moussa sobre a necessidade de haver termos de referência é importante no sentido em que ela ajuda também a clarificar a forma como cada um de nós está a avaliar este informe é que cada um de nós tem os seus próprios critérios e sendo assim de facto é um pouco complicado a gente se entender a relação agora o que eu acho estranho é que isso não sei quanto tempo é que nós temos em um parlamento em Moçambique que isso que ninguém ainda tenha arregaçado as mãos para dizer ok vamos clarificar isso de uma vez por todas essa é a primeira coisa mas a segunda coisa que é para mim muito mais importante do que os critérios que deviam ser feitos é um entendimento que o próprio presidente e os próprios parlamentares tem do que é um informe Moçifo se eu disser assim que eu quero que você faça parte da minha futebol e que você vai ser um avançado vai entrar em jogo e ser avançado sabe você não vai pegar na bola e chutar na sua própria baliza porque eu não disse quais são os critérios para jogar como avançado você vai ter sensibilidade para o que é importante fazer como jogador de futebol e como avançado então como presidente de um país como dirigente de um governo dirigente de um estado quando eu vou fazer um informa nação eu tenho eu próprio que ter a sensibilidade do que é que isso significa e isso significa ir lá não é ir lá propor soluções como estava a sugerir mas é ir lá dizer olha o país enfrenta estes problemas e é assim que nós estamos a ver estes problemas então nós vamos fazer isto para resolver estes problemas e para nós podermos resolver estes problemas dessa maneira vamos criar estas condições então nós nos últimos tempos conseguimos fazer algumas coisas e essas coisas a título de exemplo são estas e mais aquelas ali e não vamos continuar a apostar na criação destas condições para que continuemos a ser capazes de abordar os problemas do nosso país isso você não precisa de critério não precisa que alguém lhe diga olha os critérios para uma informação você tem que ter isso já em si se você tem a ambição de ser líder e se você sobretudo tem a ambição de ser dirigente de um país por exemplo vou lhe dar um exemplo o presidente falou do programa sustenta e ele disse que vão ser criadas empresas fábricas várias fábricas em Cabo Delgado em PAP e nós sabemos que há uma situação muito difícil em Cabo Delgado como é que ele vai fazer isso aí neste momento em Cabo Delgado o que é mais interessante não é ouvir do presidente que ele tem plano de construir fábricas em Cabo Delgado é dele dizer olha mas nós temos esta situação em Cabo Delgado então nós vamos ter que fazer isto e aquilo para podermos fazer esse programa na verdade para mim até é irresponsável é extremamente irresponsável pensar que naquela situação em que Cabo Delgado se encontra você possa instalar fábricas de não sei o que ou você falar disso aí sem dizer às pessoas que condições é que você vai criar para se desde 2012 você deixou o problema crescer ou não conseguiu travar o problema o que é que lhe garante que neste momento você vai conseguir cumprir esse programa aí então é sobre isso que eu estou a falar sensibilidade para o que é preciso fazer para nós podermos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer esses são critérios básicos eu não sou governante mas já tive responsabilidade na universidade já dirigi departamento na universidade e nunca aceitei que alguém o meu funcionário o meu empregado me viesse fazer um relatório daquela natureza eu quero um relatório sério um relatório sério olha estamos a pensar em fazer isso aqui e para fazermos isso vamos criar essas condições então os termos de referência no seu entendimento embora sejam importantes o mais importante é a sensibilidade política dos problemas é isto sim agora em relação aos termos de referência de facto quer dizer para mim eles são importantes porque eles mostram que cada um de nós que está a participar nesta discussão está a usar critérios diferentes para avaliar este informe aqui mas se de facto a gente quiser falar de termos de referência e eu penso e esta é uma sugestão por exemplo que tem sido várias vezes repetida pelo jurista e jornalista Hercino de Salema e que eu acho extremamente importante quando ele diz que devia ser possível que o presidente fosse apresentar um informe e fosse interpelado que ele discutisse lá no parlamento com os deputados que os deputados da oposição tivessem a oportunidade de perguntar ao presidente mas por que você não fez isto assim por que você quer fazer isto assim porque esse é que é o espírito da democracia é por isso que eu dizia no início que uma das revelações que este discurso fez pelo menos para mim foi um entendimento problemático que o nosso presidente os seus assessores e de certeza todo o governo e se calhar o partido do Flamengo tem de um sistema político democrático e já agora quando a pessoa sabe quando a pessoa vai falar ao parlamento não vai falar para o povo moçambicano porque no parlamento estão com os representantes do povo moçambicano e o que isso significa é que estas pessoas são pessoas que têm uma capacidade particular e singular de refletir sobre os problemas do país a um nível que não é um nível de todos os moçambicanos portanto quando ele vai lá falar não está a falar para o povo se ele quiser falar para o povo ele pode ficar na presidência e fazer como ele faz quando ele fala sobre o covid e não sei quanto mas se vai ao parlamento é porque ele vai ter com pessoas que pelo menos teoricamente têm uma outra capacidade de lidar com os assuntos e por causa disso mesmo estão lá para ajudar o presidente a refletir melhor e a ver melhor os problemas que ele está a enfrentar então sim é isso que eu diria e a frase conclusiva de que o Estado da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança aqui a América o Bissa dizer que é preciso que a frase seja mais clara até para que as pessoas compreendam onde estamos e para onde é que temos que ir qual é a sua análise apresentado a situação geral do país e depois desta conclusão de que o Estado da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança bom a primeira coisa que tenho que dizer é que eu não entendo essa frase não faz absolutamente nenhum sentido para mim e a segunda coisa é que não parece importante vamos ficar todos cada ano a uma descrição qualquer que o presidente da república faz sobre o país vamos ficar nas redes sociais a fazer piadas sobre isso mas é absolutamente irrelevante o que é mais importante é saber qual é a visão que ele tem dos problemas do país como é que ele quer resolver esses problemas e que condições é que ele vai criar para resolver esses problemas isso é que é o mais importante possível aquilo não é uma redação ele não escreveu uma redação para a gente saber se ele conseguiu escrever com clareza com clareza ou não aquilo é para entreter as pessoas e as pessoas que gostam muito daquele tipo de desperdício de tempo o mais importante é a visão que ele tem dos problemas do país e como ele quer resolver esses problemas e ele tem que nos convidar a discutir com ele isso aí porque ele vai sair a ganhar ele, o governo toda a gente vai sair a ganhar se o presidente for capaz de chegar lá e dizer olha esta aqui é a situação o que vocês acham nós vamos dizer ah, mas você não está analisando bem ali ou a gente vai dizer sim, você está analisando muito bem força faz talvez isto e mais aquilo isso é que interessa isso é que é dirigir um país e sabe para mim mas isso já é uma questão de sensibilidade individual para mim tendo em conta que nós temos o grande problema de Cabo Delgado qualquer palavra de ordem que o presidente emitir sobre o que ele está a fazer tem que estar para mim e tem que estar relacionada com Cabo Delgado tem que estar articulada com o que vai ser de Moçambique uma vez que nós temos este problema vamos aceitar o que ele diz que é o problema é o problema de terrorismo uma vez que nós temos este problema de terrorismo havia tanta esperança no país que finalmente havíamos de explorar os recursos e não sei quantos mas que aparentemente tudo isso aí está comprometido então uma vez que nós temos esta situação o que é que o base o que é que vão ser os desafios do país em 2021 sabe é isso que eu espero e não muito bem professor voltarei assim para o tópico para o tópico da descentralização Ismael Moçambique o professor Elisio Macam insiste muito nesta questão de visão estratégica mais do que as frases de custar da nação é de resposta inovadora de renovada esperança é preciso apontar os caminhos quais são as condições que temos qual é o problema e como é que vamos resolver queria ouvir a sua reflexão em relação a este ponto e também o professor Elisio Macam levanta algumas incongruências sobretudo esta em relação ao sustenta que segundo aquilo que o presidente colocou vai construir várias fábricas em Cabo Delgado mas Cabo Delgado está na situação em que se encontra se calhar como resolver o problema em Cabo Delgado para depois fazer as fábricas lá mesmo tudo isto no relatório incluindo esta questão dos termos de referência que além dos papéis além da definição do funcionamento do informe precisa este tato esta sensibilidade para portanto compreender os anseios daquilo que as pessoas precisam em termos de respostas exato qualquer estado tem como fins três coisas a primeira é a questão da segurança a segunda é a questão da justiça e a terceira é a questão do bem-estar social e é com base nesses três três pressupostos em que nós podemos avaliar se o estado da nação é bom ou mau por exemplo pegamos a justiça e a gente vai ver como é que está a justiça pegamos o bem-estar social e avaliamos como é que ele está e pegamos na segurança e avaliamos como ele está e a segurança como o primeiro fim que levou as sociedades a se organizarem em estados no caso concreto nosso tendo o conflito em Cabo Delgado tendo o problema da segurança que nós temos é natural que o estado da nação não pode ser bom por muito boa vontade que nós queiramos porque temos aqui um dos fins do estado que está comprometido que é a questão da segurança este é um problema muito sério e eu vou um pouco também na linha do colega o Bisse que muitas vezes é preferível nós sermos sinceros e assumirmos o que não está bem e até conseguirmos o apoio da sociedade para uma causa que não é culpa dele o conflito está lá é um conflito que existe e se calhar não seria correto tentarmos buscar culpados entre nós e tentarmos buscar se foi no ano A ou no ano B eu acho que é uma realidade que está lá houve falhas em algum momento que a gente possa ter o que quer dizer era preciso dizer que o estado da nação não é bom ou é mau terá que chegar um dia em que o presidente da república vá ao parlamento e diga olha o estado da nação não é o que eu gostaria que fosse não é o que o cidadão gostaria que fosse por causa isto isto de certa forma não foi dito hoje acabaram sendo muito direto podia ter sido mais direto e disseram ok e nós todos iríamos compreender porque o estado da nação não pode ser bom tendo em conta o que está a acontecer em Cabo Delgado não pode ser bom e ainda há fatores exógenos como a pandemia e muita das culpas não é dele ele herdou uma dívida como eu disse aqui ele herdou a questão por exemplo do conflito na zona centro ele tem por exemplo a questão do terrorismo no norte que de acordo com a opinião dele este é um problema que já vem desde 2012 embora tenha explodido em 2017 portanto ele tem todos esses fatores até a seu favor não é? e tem este aspecto todo da Covid que também não foi por responsabilidade dele é um problema global portanto ele poderia ter pego em tudo isto e dizer ok perante estes factos todos o estado da nação não é bom e contar com o apoio de todos nós para ajudarmos em possíveis saídas para a situação do país no próximo ano e explicar em linhas gerais o que é que ele está a pensar fazer perante esta situação toda para buscarmos uma saída esta poderia ser uma saída mais airosa muitas de vezes como eu dizia em algumas intervenções aqui o recuar o reconhecer uma falha não é uma fraqueza antes pelo contrário é uma virtude e pode até engrandecernos e fazer com que a gente ganhe muito mais a solidariedade o apoio de todos nós que necessitamos neste momento o outro aspecto que o pessoal Elisa Macamu levanta é a questão por exemplo da interpelação do presidente no parlamento esta questão era uma questão que nós tínhamos neste país no mandato do presidente Sissano era assim que se procedia o presidente quando fosse o parlamento era interpelado já houve momentos até de grandes convulsões no parlamento por causa dos deputados interpelarem de uma forma agressiva o presidente mas isso era um facto que existia na nossa constituição infelizmente na constituição de 2004 e coincidentemente o chefe da bancada era depois a pessoa que foi o candidato da Fralim aprovou-se a revisão constitucional onde retirou-se esta possibilidade portanto o que acontece neste momento é que o presidente Nússer deu uma constituição que não foi aprovada por ele mas que retirou-se esta interpelação agora que é legítima esta preocupação eu também partilho do mesmo ponto eu acho que nós devíamos recuperar isto numa possível amenda constitucional não perdíamos nada em recuperarmos isto e seria muito mais mais democrático seria muito mais saudável para esta sociedade como aconteceu no mandato do presidente Sissano agora a questão por exemplo que levantava da questão de sustenta de facto eu acho que aí deve ter havido algum lapso no discurso porque de facto não se percebe como é que se pode construir fábricas em Cabo Delgado mesmo que se diga que vai construir no sul de Cabo Delgado porque o conflito pode se alastrar e portanto aí seria um desperdício muito grande em fazeres uma fábrica e depois tens tudo a perder portanto eu creio que aqui pode ter havido um lapso na transmissão da informação agora que é importante que a gente construa fábricas que é importante que o sustenta altera alguma situação na agricultura isto é extremamente importante e podemos investir em Ampula podemos investir em Sufala podemos investir em outras províncias do país e garantir que a produtividade que daí surgir possa também servir para abastecer Cabo Delgado até que Cabo Delgado volte à normalidade uma coisa é a situação que está hoje em Cabo Delgado que não permite que se possa pôr lá esses investimentos no âmbito sustenta mas nada impede que se possa pôr os investimentos no âmbito sustenta em outras partes do país mas desde que o produto final beneficie também Cabo Delgado portanto aí é pacífico Alberto Langa em Ampula levantou aqui as mesmas questões a frase conclusiva de que o Estado da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança qual é a sua opinião esta questão que é necessário recuperar digamos esta possibilidade de interpelação do informe do Presidente da República e algumas incongruências encontradas aqui no informe nomeadamente a construção de fábricas em Cabo Delgado numa altura em que a província encontra-se numa situação de terroristas Alberto Langa qual é a sua opinião sobre estas questões todas? Bom em primeiro lugar eu acho que é importante sim que haja esta coragem tão como existe a mesma coragem para dizer o Estado da Nação é bom é importante que haja a mesma coragem para dizer que o Estado da Nação é mau porque quando o chefe de Estado dirige-se à nação e diz e diz de forma direta de forma categórica e com todas as letras que o Estado da Nação é bom ele tem depois o dever ou melhor antes mesmo de declarar que o Estado da Nação é bom é importante que apresente os fundamentos que lhe conduziam a afirmar que o Estado da Nação é mau e o que nós vimos hoje o Presidente da República ele apresenta todos os fundamentos que lhe levariam a concluir que o Estado da Nação é mau só que no fim ele já não conclui não conclui de acordo com os fundamentos que ele apresenta isto é que deixou-nos inquietos nós na qualidade de analistas nós que acompanhamos atentamente ao discurso acompanhamos o informe chegámos efetivamente à conclusão de que o Estado da Nação é mau mas se é mau é bom que o Chefe do Estado reconheça que o Estado da Nação é mau e isso não inferioriza e não tira mérito às ações do governo muito pelo contrário teremos aí um governo lúcido que está em condições de descrever as adversidades que muitas vezes o Presidente da República se refere a elas no seu informe teríamos sim um governo lúcido que olhando para as adversidades que enfrentou ao longo do ano conclui pelo Estado da Nação mau e o terrorismo tal como diz muito bem Ismael Moçá não é tempo de olharmos para os culpados dizer que o Fulano o Siltano e o Beltrano estão implicados no terrorismo mas é importante que nós possamos lidar bater de frente como se diz na gíria bater de frente com o terrorismo e assumir que ele o terrorismo por si só associado ao conflito político-militar no centro do país da junta militar agravado pelo Covid são fundamentos bastantes para que o Estado da Nação não fosse bom e isso não é não tira mérito as ações do governo muito pelo contrário tem que ser o governo que assume em público quando se dirige a nação para declarar que o Estado da Nação não é bom e isto era suposto que viesse do governo e eu concordo com esta formulação se o Estado da Nação é mau e todos nós estamos cientes de que o Estado da Nação é mau caberia ao chefe de Estado apresentar-se e e declarar efetivamente o Estado da Nação que todos nós que vivemos em Moçambique na qualidade de moçambicanos mesmo os que vivem na diáspora conseguem acompanhar e perceber que o Estado da Nação não é bom se até até a comunidade internacional a União Europeia conseguem efetivamente agendar na Assembleia Geral agendar este ponto do conflito militar em Cabo Delgado sinal de que é um assunto sério e o Moçambique não está bem não é possível afirmar que o Estado da Nação é bom e o Presidente da República não afirmar que o Estado da Nação é bom pelo menos dá um indicativo de que assume que o Estado da Nação não é bom sinal de que é mau era suposto que isto e esta questão da interpelação pelos deputados com relação à interpelação pelos deputados eu também eu acho que deveríamos sim ter um momento em que os deputados se e eu parto deste princípio se os deputados são os representantes do povo e é para o povo que o Presidente da República se dirige e não o faz em videoconferência o faz na Casa do Povo era suposto que o povo representado pelos deputados pudesse questionar pudesse indagar pudesse interagir com o chefe de Estado com relação ao conteúdo do seu informe porque só assim é que efetivamente ele teria se dirigido à nação representada pelos deputados da Assembleia da República porque se não e muito bem a colocação foi muito bem feita pelo professor Eliseu Macambo se o Presidente da República efetivamente precisa dirigir à nação sem carecer de questionamento precisava de estar na Presidência da República e dirigir essa nação mas se o faz dentro da Assembleia da República sinal de que temos sim representantes do povo com qualidade ou pelo menos era suposto que tivesse esta qualidade para indagar sobre o conteúdo do informe do chefe de Estado só assim que efetivamente teria interagido com o povo moçambicano senão vai a videoconferência e não precisamos de o questionar porque nem temos a possibilidade de o fazer quando o Presidente da República dirige-se ao povo moçambicano por via da Assembleia da República tal como a Constituição estatue então é expectante que os deputados da Assembleia da República possam interagir com o chefe de Estado pelo que eu concordo com esta formulação que é muito bem colocada e que era suposto que assim o fosse Exato e esta incongruência apontada aqui pelo professor Elísio Macam construção de fábricas em Cabo Delgado no quadro do Sustenta numa altura em que a província está a ser alvo de ataques terroristas no sentido de que isto não bate portanto Bom eu particularmente acho que poderia o Presidente da República fazer com que isto bater-se bastava que tal como disse na intervenção anterior bastava que o Presidente da República apresentasse soluções a curto ou pelo menos a médio prazo que era expectante que fosse a curto prazo e que aí haveria de justificar que até por exemplo seis meses descontados de hoje dezembro temos a estratégia de estancar o conflito ou o terrorismo em Cabo Delgado o que vai logo a seguir nos permitir construir a fábrica de processamento de soja entre outras fábricas aí sim haveria de justificar esta formulação porque se o Presidente da República não nos apresenta soluções a breve trecho sinal de que essas fábricas que diz em nome do governo que vai construir em que condições o governo deverá construir essas fábricas sem antes resolver o problema de terrorismo na mesma região porque falar de Palma só falar de Palma falar de Pemba não devemos nós como moçambicanos entender que os moçambicanos residentes em Palma ou residentes em Cabo Delgado ou residentes em Monte Poejo ou outra parte de Cabo Delgado estejam em paz porque se parte da província não está em paz todos os que estão ao redor deverão no mínimo viver com esses receios todos da instabilidade instalada ao que não se pode falar de um cenário de instalação de fábricas sem antes o governo nos dizer como é que vai resolver o problema do terrorismo na mesma região ao que era suposto que era suposto que o chefe de Estado tivesse conjugado esta formulação com a resolução do conflito em Cabo Delgado de fábricas com as soluções muito bem Alberto volto aqui ao estúdio para a Mercobis vamos ao último tópico descentralização contra todas as críticas segundo a intervenção do presidente a descentralização veio para ficar e o presidente defende que é preciso não eliminar a descentralização da forma como ela está a ser conduzida mas aperfeiçoar portanto melhorar o modelo e acertar o passo sobretudo estas desinteligências secretário de Estado e governador de província portanto a descentralização veio para ficar esta nota saliente do informe qual é a sua opinião a Mercobis em relação a colocação do presidente sobre o processo de descentralização aqui a minha opinião é favorável está alinhada ao pensamento do presidente a este respeito eu diria mais é preciso que tenhamos coragem porque esta descentralização é fetícia a descentralização real é aquela que também tem a ver com as finanças públicas é preciso que exista esta descentralização ao nível das finanças públicas para entrarmos numa competição positiva entre as províncias esta descentralização coloca as províncias presas não podem andar não se movimentam portanto não se pode pensar num crescimento qualitativo desta ou daquela província porque não tem a liberdade não tem a autonomia do ponto de vista financeiro portanto nós temos que cortar este cordão que coloca as províncias presas as finanças públicas então é preciso pegar a descentralização como ela está sendo feita mas ir mais longe em termos de capacidade de decisão das províncias e objetivos aqui nas finanças públicas sem recursos financeiros sem capacidade de assumir compromissos de caráter financeiro com outras instituições não pode não pode ir longe matizadas vezes até os municípios que é o primeiro nível de descentralização quantas vezes reclamaram quantas vezes ficaram digamos por causa de visões políticas tem uma espécie de punição aqui vai receber um pouco mais tarde mas avança o outro não, não pode ser assim é no interesse do bem-estar social do povo é preciso que saibamos que todos nós somos moçambicanos as províncias descentralizadas também estão aí a ser dirigidas por moçambicanos e onde é que está o receio de colocar a descentralização ao nível das finanças públicas neste momento isto não existe tudo depende da nação depende do poder central e essa descentralização logo é feitiça porque não vai a lado algum agora existem algumas pequenas questões que essas são passíveis de resolução por exemplo ao nível das competências o governador o secretário do estado há de ver que várias vezes o secretário do estado nem sabe o que deve fazer vai fazer esta e aquela inauguração mas o que tem isso a ver com as governanças com as suas responsabilidades como secretário do estado nada tem a ver é uma tentativa de um pragmatismo político aqui não não fazemos a descentralização para pequenos jogos de pragmatismo político mas é para fazer o puissar da província da área descentralizada a responder aquilo que são as expectativas daquela população e daquela área naquela circunscrição geográfica isto não existe hoje portanto as pessoas vão levar tempo a perceber no seu entendimento faz sentido esta colocação de que a descentralização ela veio para ficar não há dúvida mas é preciso não há dúvida melhorar acelerar o passo até apontamos já os passos que são que são das finanças públicas no seu entendimento determinante isto é número um ninguém pode querer se apropriar dessa parte como o mais patriota não, não, não não há aqui o mais patriota todos nós somos patriotas todos nós queremos o bem-estar do nosso povo por que as horas descentralizadas não podem também decidir na perspectiva financeira esta é uma grande questão mas sem finanças o que você faz só a nação inteira precisa de de finanças bem rechudas para que avance com os seus programas e como é que as zonas descentralizadas províncias descentralizadas vão poder andar sem esta prerrogativa que lhes é negada temos que libertar não há meia liberdade é uma libertação total exato descentralização completa e aqui já indicamos os fatores que haja também coragem para avançar aquele que vier com esta coragem é de ver que o país avança muito mais a questão central no Moçambique que nos divide é esta é da velocidade do desenvolvimento que temos não é que não haja desenvolvimento mas a velocidade estamos numa velocidade camaleolina porque parece que só quando eu estiver na mesa na frente da governação no volante é que as coisas têm que andar mas o outro não pode pegar o volante não não é por essa via a velocidade é lenta e aqui sempre discutiremos e não teremos o entendimento claro porque não é esta velocidade com que devíamos andar para o desenvolvimento do país professor Elísio Macamo o último tópico a descentralização o presidente estabelece nesta intervenção que a descentralização veio para ficar havendo opiniões tem de ser para aperfeiçoar o modelo lembremos-nos que o presidente deu o exemplo das ATMs que quando iniciaram criaram digamos o efeito novidade e algum receio das pessoas mas hoje os ATMs são imprescindíveis e disso mesmo em relação a descentralização de que temos que nos habituar e melhorar o modelo da descentralização qual é a sua opinião em relação a esta colocação sobre o processo de descentralização considerando que foi definido no quadro do diálogo político para a pacificação ou entendimentos com a RENAM e tendo já esta experiência de um ano de governação descentralizada pelo menos ao nível dos secretários de Estado e governadores eleitos sim chega assim muito difícil comentar essas coisas pela forma como ele fala esse exemplo das ATMs não tem nada a ver com a questão da descentralização sabe se ele vê um paralelo aí então ele não percebe o processo de descentralização é assim a primeira coisa é assim não crie que haja um sambicano que esteja realmente com a descentralização pública a centralização do poder em Moçambique tem sido um dos principais calcanhares de Aquiles sobretudo para a própria consolidação da democracia mas estamos a ver mas estamos a ver o que está a acontecer em alguns lugares por causa da descentralização por exemplo ainda hoje ou ontem circulavam fotos muito interessantes do que o Edil da cidade de Moio está a fazer isso tudo fruto do espaço que foi aberto para que ao nível local as pessoas encontrassem as soluções para os seus próprios problemas para que houvesse dirigentes que respondem a população local então não há nenhuma razão para alguém em Moçambique querer travar o processo de descentralização agora há toda razão para alguém querer travar este processo de descentralização que infelizmente não é não é bom sabe não sei o que nós estamos a discutir aqui mas há duas questões muito importantes uma e que para mim é realmente a descentralização é a abertura que houve para a eleição do governador da província portanto esta ideia de que a população de uma província tem que ter o poder de indicar a pessoa que vai dirigir a província então esta solução tem a vantagem de ir a um encontro da preocupação da Renan em governar onde teve o maior número de votos não é portanto essa solução prevê isso aí mas ao mesmo tempo é um grande reforço à democracia não é porque de facto tiram o poder do Estado do poder central devolvam o poder à população respeitam a vontade da população agora onde é que as coisas foram estragadas foram estragadas com a criação da figura do secretário de Estado na província com poderes superiores aos da pessoa que é eleita pelo povo então o presidente é muito mais importante do que o povo a vontade do presidente é maior do que a vontade da população isto é uma perversão da democracia e eu digo isto com alguma dificuldade porque tem amigos que são secretários de Estado e eu como se eu estivesse a pôr em causa o seu emprego a confiança que foi depositada neles pelo presidente este é um problema que vai para além disso aí é um problema que tem a ver com a ideia que nós temos da democracia a democracia que nós queremos construir e o papel que nós queremos reservar a vontade popular nesta nesta democracia então eu estou totalmente contra este modelo de descentralização porque compromete totalmente o processo democrático enfraquece totalmente a participação cívica e política da população não vai levar essa pessoa vai levar a conflitos por exemplo eu penso que provavelmente o cálculo que foi feito foi de que bom então se a Renan conseguir colocar governadores em algum sítio nós vamos ter alguém que vai estar acima do governador da Renan portanto um cálculo provavelmente de curto prazo de médio ou curto prazo que não tem nada a ver com o país tem a ver com os interesses de um partido ou de algumas pessoas nesse partido acho extremamente infeliz a comparação a analogia com o ATM não se trata de levantar dinheiro em algum sítio trata-se aqui de respeitar a vontade das pessoas de dar as pessoas a oportunidade de participarem diretamente no processo político e as pessoas têm que se habituar à participação política mas você não vai garantir que as pessoas se habituem à participação política sobrepondo a sua vontade à vontade das pessoas que é o que você faz com a criação da figura do secretário de Estado o secretário de Estado com o tipo de poder professor eliminando a figura do secretário de Estado deixando a figura do governador eleito no sistema atual no seu entendimento resolve-se o problema e já temos digamos o processo de descentralização e de participação política dos cidadãos mais ou menos resolvido a sua preocupação é o secretário de Estado não é uma questão de ter o problema resolvido é uma questão de ter um processo de descentralização claro e coerente não é? então com a figura do secretário de Estado com poderes superiores aos governadores nós estamos a perder a descentralização Moçambique não é o único lugar onde o Estado o poder central está representado a nível local sabe aqui perto onde eu vivo na Alemanha há sempre uma espécie de secretário de Estado que representa o governo federal mas esse secretário de Estado não tem poderes superiores às pessoas que estão eleitas localmente e essa pessoa tem apenas uma função administrativa não precisa de eliminar a figura do secretário de Estado precisa apenas de redefinir o seu papel dentro da administração provincial isso significa sabe que ele tem que tem que ser inferior ao governador na província na província tem que mandar aquele que foi eleito pelo povo tão simples quanto isso exato portanto é o pacote é o projeto todo de centralização que tem de ser repensado não um e outro aspecto mais ou menos o que estava a dizer Ismael Moussa que o processo de centralização ele está mal feito à raiz sim mas isso só revela uma coisa que o próprio Partido de Paz foi muito mal feito e é por isso que nós temos estes problemas que hoje é bonito dizer a base de Estado foi desmantelada e não sei quanto mas você não pode esconder o fato de que é um descontente que é um nhongo que está a fazer guerra e que hoje você está a dizer que vai fazer guerra contra essa pessoa aí quando você proclamou uma paz definitiva no ano passado então significa o que? significa que o próprio processo de negociação da paz com a Renan não foi pensado não tinha uma estratégia clara e essa estratégia só pode ser a estratégia de reforçar a democracia no país os processos os processos políticos como é que você não consegue cautelar o fato de que possa haver descontentes da Renan que vão criar o tipo de problemas que você está a ter agora se você está a negociar uma paz uma paz definitiva e como é que você pode hoje com o problema que tem em Cabo Delgado dizer ao povo moçambicano os representantes do povo moçambicano olha vamos começar uma outra guerra no centro do país sem explicar como é que você vai conciliar essas duas coisas onde é que você vai encontrar os meios eu não consigo perceber como é que alguém pode dizer que este informe aqui foi rico não consigo perceber sabe e com esse tipo de análise dos nossos problemas da performance dos nossos líderes nós estamos a contribuir para destruir o nosso país nós temos que ser muito mais exigentes em relação aos nossos governantes nós temos que ter critérios muito mais altos do que estes que nós estamos a ter até agora o país é muito importante para estar a ser dirigido com tanto amadorismo exato muito bem o senhor Ismael Moussaia é o último aspecto que levanta Elísio Macamo o conflito no norte foi descrito no informe e a estratégia para o centro e o presidente referiu de facto que vai em relação a Mariano Niongo embora não se feche a porta do diálogo mas neste momento a solução é uma ofensiva militar sobre a coabitação ou como é que se resolve os dois problemas num contexto em que até apelamos a intervenção internacional para resolver um dos conflitos como conciliar dois conflitos digamos em que as pessoas estão a perder a vida além de danos materiais que são criados primeiro uma coisa muito simples é o princípio da igualdade nós temos dois conflitos temos um no norte e temos o outro no centro como é que nós damos um tratamento x ao conflito no norte em que dissemos que a solução é a via militar e depois temos o conflito na zona centro em que dissemos que a solução é o diálogo um pouco de coerência e o princípio de igualdade no centro é o diálogo ou exato eu acho que nós temos que ser coerentes são dois conflitos os dois conflitos estão a matar civis os dois conflitos estão a destruir infraestruturas é claro que um aparentemente usa uma ideologia e o outro se calhar não usa uma ideologia mas não deixam de ser conflitos que estão a provocar estragos neste país estão a matar gente qualquer estado quando é agredido tem dentre várias opções a primeira é usar a força para repor a ordem este é o princípio o princípio básico mas de forma se calhar mais sutil ela vai sempre privilegiar o diálogo o diálogo nunca pode estar ausente deste processo eu acho que aqui tem que estar claro uma estratégia quer seja para o conflito no norte quer seja para o conflito no centro em que a confrontação ela é inevitável mas que deve-se encontrar algum mecanismo para o diálogo e há quem diga que para o norte não é possível o diálogo eu acho que nós temos que repensar um pouco nós tivemos as freiras que foram raptadas a soltura delas de certeza que foi fruto de algum diálogo então a partir daí poderia já surgir também alguma janela paralelamente a todo o esforço internacional todo o esforço dessa conjugação para militarmente resolvermos o problema de Cabo Delgado nada nos impede de fazermos um trabalho mais sério sobre a libertação das freiras para vermos se não há também saídas mesmo que isto seja ainda de uma forma confidencial seja uma forma secreta envolvendo outros atores confissões religiosas cidade civil entre outras vermos algumas saídas possíveis porquê? porque eu reparo por exemplo que este tipo de conflito em quase todos os sítios onde rebentou estão há anos e não se consegue resolver eu não gostaria de ver o meu país a continuar a ter aquele conflito por muitos anos eu gostaria que aquele conflito acabasse e se para acabar aquele conflito for necessário o diálogo por que não? da mesma forma que defende o mesmo para o conflito no centro uma coisa é repor pela via militar a outra coisa nada impede que usemos também o diálogo e acredito que existem canais para isso pode-se usar os mesmos atores que se usaram no passado a igreja católica entre outros atores para chegarmos a um diálogo o que eu gostaria como sambicano é que os dois conflitos acabassem e que nós voltássemos à normalidade mas há uma questão que eu queria aqui acrescentar que é sobre a descentralização perante todas essas adversidades que o país passa hoje a questão das dívidas ocultas a questão da guerra no centro a questão da guerra no norte a questão da covid-19 o presidente já fez um ano de mandato e se assumarmos isto aos cinco anos do primeiro mandato só lhe faltam quatro anos do seu mandato há também até uma questão de orgulho pessoal sobre a marca que ele vai deixar neste país e eu acho que dentre várias questões que ele podia deixar como uma marca há uma que se calhar poderia ser a maior marca que ele podia deixar para este país que é a descentralização mas uma descentralização de facto de verdade e esta descentralização foi mais uma desconcentração de poder do que uma descentralização para além de ter algumas inconstitucionalidades para além de ter algumas inconstitucionalidades se formos ler com alguma atenção à Constituição vamos verificar por exemplo que tanto a Assembleia Provincial pode destituir o Governador como o Presidente da República o pode fazer então estas questões têm que ser corrigidas o mais rápido possível há esta questão de secretário de Estado mesmo que mantenha como diz o professor Elísio Macamo mas é necessário que se reduza os poderes por exemplo que fique com o poder estrito aquilo que está previsto na Constituição mas no caso concreto seria exatamente sobre as matérias de soberania a defesa a polícia muito poucas atividades que estão previstas na Constituição mas todas as outras deveriam ser repassadas ao Governador isto deveria ser urgente nós devíamos ter a coragem de dizer olha é um processo e felizmente o Presidente bem diz que temos que aprofessoar seria neste âmbito do aprofessoamento que se devia apresentar já uma proposta para uma emenda constitucional para corrigirmos isto em que devolvéssemos as competências ao Governador assim como também corrigia-se corrigia-se também o processo de eleição do Governador do Governador e do Presidente do Conselho Autárquico que voltássemos àquela situação anterior em que o Presidente do Conselho Autárquico era eleito por voto direto o mesmo tratamento deveria ser dado ao Governador porquê? para cautelarmos situações como aquela que esteve para acontecer na semana passada é Nakala por algum malabarismo de uma determinada bancada por pouco caía o Presidente do Conselho Autárquico de Nakala felizmente o partido do qual ele faz parte despertou para o problema e está a trabalhar para comatar esta situação mas seria grave quer dizer uma pessoa que foi eleita que os munícipes depositaram confiança nele e aparentemente está a fazer um trabalho plausível teria que cessar por um mero capricho de alguns colegas de bancada eu acho que nós temos que acotelar isso nós temos que garantir alguma segurança também institucional também e das próprias pessoas que são eleitas para servir o país depois a questão que o BIS levanta da questão da descentralização também ser acompanhada pela questão económica porque não existe descentralização que não tenha componente económica até se calhar a componente mais forte nisto e mais ainda num país como o nosso com as simetrias que nós temos a descentralização tem que ser acompanhada da componente económica exato muito bem a mero capricho esta questão da gestão de dois conflitos o presidente na colocação que faz é de que em relação à junta militar há a porta do diálogo mas vai haver ou está a haver uma ofensiva militar de neutralização sobretudo de Maranhongo e há o conflito no norte que prevalece questão da conciliação destes dois conflitos que quando se lê o informe vão prevalecer a minha opinião é que os dois conflitos são um mal desnecessário para o país a abordagem formal do governo relativamente à forma de resolução destes conflitos tem vindo a ser clara mas parece que perde alguma consistência inicialmente a negociação tem a ver com o rosto que está por detrás ou do terrorismo ou do conflito na zona centro mas na zona centro rapidamente o rosto foi descoberto está lá com muita clareza é Maranhongo daqui parece que já há problemas com os rostos já não se fala de rostos não mudamos o disco precisamos de uma outra versão para resolver o problema da zona centro eu acho que teria sido apropriado se esforços concentrados tivessem sido levados a cabo por forma a estancar o conflito da zona centro pela via negocial numa outra ocasião eu falei aqui que ao nível da província de Sofala houve voluntários que disseram que estavam prontos para mediar neste processo e entrar em contato com o Nho que foram das confissões religiosas não queremos dizer que sempre dá certo mas é preciso que dê oportunidade porque somos moçambicados e eles próprios se voluntariaram e no encontro que tiveram com o governador eleito da província de Sofala esses não tiveram oportunidade ora o conflito da zona da zona norte nesta perspectiva de falta de rosto que durante muito tempo se dizia que não havia rosto havia algum argumento porque a questão era mas então com quem que vão negociar mas depois de se ver onde que está o rosto porque não há guerra onde não haja capturados e se há capturados esses capturados sabem quem são os seus líderes podem pelo menos dar a vista eu acho que quer um como outro conflito não vamos tornar Moçambique num palco de ensaio de como isso combate o terrorismo mas temos que ser inteligentes o suficiente tomarmos ações estratégicas por forma a reduzir o impacto do conflito no solo pátrio perdem tantas vidas que até muitos são moçambicanos que militam do lado dos terroristas essas informações que temos então não temos alternativa temos que poupar a vida dos moçambicanos porque aliás a figura do chefe do Estado é que representa o garante da vida que é a coisa mais preciosa mas se há a morte de tantos moçambicanos como é que alegrar-nos-emos não o diálogo tem que ser a primeira forma as outras formas é na falência do diálogo mas é preciso que se faça tudo para que isto arranque sem o diálogo muitos mais moçambicanos irão morrer e isto não é bom exato muito bem Alberto Langa em Nampula quero também ouvir rapidamente a sua opinião ficamos com apenas dois minutos vai ser vítima naturalmente por ser a última pessoa esta questão da conciliação dos dois conflitos a estratégia em relação ao centro vai ser uma ofensiva militar para neutralizar a junta militar este que fica patente na intervenção do presidente e já o conflito no norte diz uma cama levanta aqui a questão faltou uma informação sobre a estratégia para a gestão de dois conflitos qual é a sua opinião? Bom Moçipo eu tenho eu tenho uma opinião que ela ela é simples e é direta não é? nós temos exemplos da Líbia temos exemplos da República Democrática de Congo e nós não podemos querer perpetuar tal como acontece nos outros países conflitos não é? e a estratégia para mim tal como o próprio presidente no seu informe hoje deixou claro que conhecemos todos nós incluindo o governo o rosto dos que estão na liderança do conflito do conflito militar na zona na zona centro sinal de que temos elementos mais do que suficientes para chegar aos líderes e chegar a um acordo com eles e por via negocial tal como fizemos com a Renan podemos chegar e pôr termo ao conflito no centro o mesmo digo com relação ao norte porque no início não tínhamos rostos tal como disseram muito bem os colegas de painel mas atualmente temos para além de 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 guerrilheiros de insurgentes que foram efetivamente abatidos mas temos outros que efetivamente foram capturados ao que com base nestes podemos sim com alguma inteligência e com uma boa estratégia podemos chegar às suas lideranças e efetivamente pôr termo a este a este terrorismo ao invés de perpetuarmos estes conflitos agora com relação à descentralização eu não gostava de ficar fora deste debate por quê? porque por um lado o presidente da república tal como já dizia numa visita presidencial à província da Zambésia dizia que a descentralização é irreversível que o presidente da república volta a dizer no seu informe que nos resta apenas acarinharmos e aperfeiçoarmos a descentralização e termina dizendo que este processo vai dar certo e eu começo por aí será que se não tivermos a coragem de efetivamente aperfeiçoarmos este processo nesta fase embrionária em que está será que vai dar certo efetivamente e eu questiono isto por quê? porque olhando para a própria constituição que entendo que é um instrumento que guia todo o processo de descentralização nós vamos constatar uma coisa que eu tenho já analisado desde o período anterior a entrada em vigor desta constituição porque quando a constituição aprova efetivamente a ideia o pacote da descentralização ela traz-nos os órgãos da província neste caso da província do governo descentralizado o que nos apresenta é em primeiro lugar a assembleia provincial o governador provincial o executivo provincial e por fim dentro do leque dos órgãos da província apresenta-nos o representante do estado e diz-nos mais a própria constituição é que define quem vai ser o representante do estado que entende ser o órgão de representação do estado na província nas áreas exclusivas e de soberania do estado mas a constituição que aprova o pacote de descentralização depois nos diz como é que este governo descentralizado vai funcionar e nos traz a ideia de que teremos um conselho provincial e este vai ser efetivamente aquele que vai cumprir com o plano econômico social do governo descentralizado ora o governo depois vem trazermos uma nova figura que entendemos estar em volta da figura do representante do estado que é o secretário do estado mas as suas atribuições já não vão ao encontro daquilo que são os comandos constitucionais e na minha opinião esta figura de secretário do estado não é no entanto que um problema o problema não está na figura de secretário do estado o problema está efetivamente nas atribuições deste órgão que é criado ao nível provincial porque enquanto tivermos estes poderes já crescidos a uma figura que não é eleita à semelhança da figura do governador provincial é legítimo que os governadores provinciais possam se insurgir possam opor-se a este figurino porque este figurino não é combatido porque eu particularmente não estou contra o secretário do estado não é isso exato Alberto Landa ficou clara a sua ideia sobre descentralização estamos mesmo no limite temos mesmo que encerrar o programa até porque acrescentei 3, 4 minutos tenho que agradecer a todos os convidados todos os intervenientes neste debate sobre o informe do presidente da república em relação à situação geral do país ao professor Elísio Macam Ismael Moussa Américo Ubici também ao Alberto Landa e a Cicara Telefutador que nos acompanhou obrigado pela sua audiência voltamos a nos ver numa próxima oportunidade com os temas que marcam a atualidade até lá e a Cicara Telefutador do país do país que no limite